Alô, alô, bom dia! Olha, eu ontem não gravei vlog, mas hoje estou no Vaticano. Estou aqui com a Lela, de Espanha. Estamos numa fila já há algum tempo. Ela percebeu o que eu digo. E estamos aqui. Queremos ir à Basílica. Lá dentro, não sei o quê. 5 mil anos depois entrei no Vaticano. Tivemos ali uma fila gigantesca durante não sei quantas horas. Ok, não sei quantas horas não. Tipo uma hora e meia no sol. Depois acupimos pela segurança. E a segurança é que eles são bem restritos. Portanto, tenham atenção a isso. Mas olhem, estou a morrer. Quero um café. Eu quero um café. A Lela também está a morrer. Estamos todas a morrer. Mas pronto, vamos agora... Isto aqui é a Basílica? Não, onde é que é a Basílica? E tem o topo, aquela coisa assim. Não, é a Cúpula. A Cúpula está aonde? Não. Não se vê? Não. Ok. Pronto, vamos explorar este país. O país mais pequeno do mundo. Caso venham ao Vaticano, vocês têm de ir com os sapatos e com os joelhos de sapatos. Porque se não, tipo, a segurança não vos deixei entrar nas oriãs da Basílica. Fica aqui. Notes para vocês. Tá bom? Tá bom? Não foi fácilmente mês... Não foi até mesmo. Você fez isso, mas... Tá bom. Lża para Senhor metá! Olá, já não falo com vocês algumas horas, mas como podem ver me dei de outfit e vim jantar com a senhora Inês, que está toda gira, olhem para ela, toda bonita. Viemos àquele restaurante onde eu já tinhas vindo e o homem não me reconheceu. Ele começou a fazer-nos perguntas, tipo, onde é que vocês vão? Vocês têm uma língua tão interessante. Foi bem estranho, foi uma vibe a pouco. Daqui a pouco a nossa comida deve estar a chegar. Eu pedi uma cena com o queijo, porque estava-me a apetecer uma coisa com o queijo. Estava-me a apetecer peixe, e é só com o peixe do mar, se eu não tenho comida aqui. Eu não sei. A comida aqui é um bocadinho. Eu estou há duas semanas a comer cenas joias estranhas e não sei como é que eu não engordo. É de andar. Acho que é de andar. Não é não, porque eu em casa com ganda panela de massa e aqui com só um bocadinho e fico cheia. Pois, eu acho que também aos ingredientes e tipo, a maneira deles produzirem as coisas. Mas eu gosto imenso deste lugar, porque não é muito caro. E a comida é boa. Mas vocês pagam 1 euro pelo guardanapo. Tipo, estão a ver isto? Não é pelo guardanapo, é pelo serviço. Essa senhora disse que era o guardanapo. Não é o guardanapo, é o serviço. Mas ela disse-me que era o guardanapo. Mas não é o guardanapo. É o serviço. Então ela é burra. Não sei se nesse restaurant é diferente, porque... Não, foi aqui. Foi aqui. Foi. Mas normalmente tens nas alimentas até serviço, 1 euro. Tu viste ali? Não. Não. Não sei. Normalmente é o serviço, mas isto parece que tem tipo uma vibe portuguesa por causa dos outros lejos. Já, mas é fofo. Já, e mesmo lá dentro é tipo um paláciozinho. Eu acho que vou ficar cheia. Se não ficar cheia, eu sou capaz de tomar uns lados. Ou então, tipo, guardo para amanhã. Ah, eu acho que vou ficar cheia, mas não quero nos lados. Nemo cheio, quero nos lados. Tipo, há sempre espaço para a sobremesa. Eu empurro para o lado. Ah, isto lá de pistache. E pá, digam-me nos comentários qual é o vosso salto favorito. Vai vir a nossa comida. Muito bom. Entretanto, acabaste de comer. Vamos buscar um gelado. Eu sempre que... Tipo, não há um vídeo meu... Não, mentira. Há um vídeo meu a comer o gelado. Foi o meu primeiro gelado. Ah. Entretanto, vou precisar tocar o violino. Já me sujei toda. Com o meu gelado de pistache. Entretanto, vou limpar a Inês. Nós bebemos água. Eu juro que só... Nós só bebemos água. Mas eu queria um coquetel. Mas pronto, aquela andinha. Ai, olha a Inês. Não bebam. A Inês. A Inês comprou, tipo... A Inês está a viver a vida dos... Porque ela pediu um salmão. Já disse que aquilo pede dos meus pais. Eles disseram, pede o que quiseres. Eu estou a pedir um salmão de 18 euros. E tipo, aquilo foi tipo... Era do tamanho de dois dedos. Já, mas só que aquilo era tipo, é fancy. Tipo, o pratinho e tudo era mesmo tipo, chique. Mas não tinha nada no prato. Já, não é pois. Eu gravei. Oh, depois gravaste. Eu gravei. E depois tipo, vocês pagam 1 euro pelo serviço. Depende. Porque às vezes chega a 8 euros e meio. Já. Que é tipo, só para eles meterem tipo a mesa para vocês. E... Pagam tipo, 3 euros pela água. E aquilo tipo, é uma garrafa de água que eles acham que a tornei e metem no frio. E não sei como. Mas o pão estava incluído. O pão estava incluído. Eu comi o pão todo. É neste que comeu tipo uma taça de pão. E tipo, virem para o senhor. Olha, traga lá uma coisita de azeite. Que é para lá escogar o pão. Não sei, mas fomos os exames de sair do restaurante. Olha, não sei como é que viemos aqui parar. Ai Inês. Ai, eu sei como é que se sai daqui. Não sei não. Não sabe não. Não dá. Olha, onde é que estamos? Do nada somos romanas. Mas olha lá. Se não vieses comigo... Calma! Ya! É que é diferente de teres outra vista. Olha uma foto. Eu estou suja. Mas olhem para a Inês. Olhem para a Inês. Ai, olha que ainda me torno mais pistachio em mim. Pistachio. Eu vou voltar para Portugal a dizer pistachio. Eu já vi esta viu muitas vezes. Não, mas olha na câmara. Está só girava. Marliante. Marliante. Im Abstigamos. Daí eu vou voltar para Portugal aclub. Elas foram se divertindo. Eles não eramfreitadas para Portugal. Os caras pensavam que estivessem. Não são resumos de causa de Portugal a partir de Portugal. No vencemos. O fogo Inês. 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 Vamos lá para o mercado Você tem o que? Como um casamento? Não é um casamento É muito bom Nós fizemos esse casamento Rosa Eu tenho um canal de YouTube Você quer compartilhar? Você pode dizer oi Como você está? Eu não tenho que dizer oi Bom dia Você quer compartilhar? Você quer dizer oi? Ok, vamos mostrar com a Jaclyn Ela é da América Ok, eu passei oi Você quer vlogar um pouco? Não Tchau Tchau Bom dia, eu sou Emily De onde você é? De onde você é? De onde você é? Eu sou Belga De Gens Quantos anos? Há 21 anos Há 21 anos Há 22 anos Há 22 anos Há 22 anos Há 22 anos Acabamos as aulas Estou aqui com a Marinha Tchau Tchau Boas em vez em português Calma que vêm os carros Ai, já não sei que línguas é que eu falo Vamos agora todos almoçar É o nosso último dia Para a maioria das pessoas Peraí que eu tenho de atravessar Que tenho de me atravessar agora abaixo Atravessar as estradas em Itália é um bocadinho grave Tchau Não sei se é Pronto, vamos agora almoçar juntos Eu vou fazer isso Coca-Cola Coca-Cola normal E Coca-Cola C, 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 C C, C, C C, C, C Tchau Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Olá, eu vou fazer o KitKat Eu vou fazer isso Eu vou fazer o KitKat Eu vou fazer o KitKat Sim, sim, sim Porque eu ganhei o jogo A professora me deu o KitKat Você está gravando? Você está gravando? Eu posso tentar dizer o seu nome e você pode tentar dizer o meu nome Vocês devem dizer algo em sua própria língua Ok, ok Família, a gente vai tentar falar o nome um do outro, tá? Ele é do Equador, eu sou do Brasil Qual é o meu nome? Meu nome? Juan E o seu nome é Manuel Manuel, do Brasil, do nome de Rio Você é do Rio? Sim Isso é tão frio Já almoçámos Temos na rua Ai, Jesus Pode atravessar a estrada em Roma, está um bocadinho coiso Vamos agora, acho que ao Panteão O Juan ontem bebeu e ainda está bebendo Portanto, não liguem Não liguem que ele ainda está bebendo Juana Rodas E toda a minha amargura Se ahogou dentro de ti Copyrights Pronto, vamos ao Panteão Vou bater tantas chalotes de Roma I'm in my sad moment, get out Vou bater tantas chalotes de Roma, tipo todos os dias, ver estes pradiozinhos Tons ir abandonas Terminente de Airbnb Já a casa Ahogyard Olá! Estou prontos. Eu mudo roupa tipo cinco vezes ao dia. Essa é a vida, sabe? E tudo somente no top. Uma silk skirt. E tenho aqui a minha malinha. E pronto, vou para o centro. Acho que vou ter caçada. Pronto, já é um bocadinho tarde. São tipo... São quase sete. E eu estava aqui ao viajar... ...on an evening in Roma, you know? E vou então sair. Hoje devo voltar um bocadinho tarde porque agora quero aproveitar imenso Roma. E eu adoro Roma à noite. Porque não está, tipo, aquele calor desgraçado. E... Gosto de ver tudo iluminado, gosto imenso. É, pronto. Se calhar vou comer um gelado. Eu ando a comer tanto gelado? Não sei o que eu adoro. É ridículo porque 3€ vocês compraram tipo uma caixa de gigantes gelados. Mas pronto. É a vida. Ninguém precisa de saber que eu ando a comer gelado todos os dias. Fica só entre nós. Olha este o luz de sunset. Estou aqui com a Sara. Estamos neste momento num viewpoint perto da Piazza Venezia. Ah, eu posso deixar aqui a localização. A luz é incrível, tipo... Está mesmo lindinho. Eu me sinto que estou sempre mesmo perto do céu. É ridículo. Ainda para mais aqui ainda estamos mais em cima do que o nível da estrada. Ia, da estrada, do setac. Eu vou ser só uma gozada para lá. Ia, a Sara vai estar ao medicina para Lisboa. Ela é inteligente. Se quiser uma amiga inteligente... É ela. Pronto. Vamos ver aqui o sunsetzinho. Eu já comi outro gelado. Eu como gelado todos os dias, não é? Que é suposto. Tipo, amanhã vou-me embora. Quer dizer, eu vou-me embora no domingo. Mas amanhã tipo... No domingo? Sábado. Sabe? Sabe que eu arrependo de não ter adicionado dias extras sem aulas? Porque eu podia ter adicionado mais dois doites extras, ir-me embora a segunda-feira e pagava com os pontos de embaixador. Ah. E ai, eu não podia fazer isso. Esta não é que eu podia, fui baixo de aquilo. E pagava menos de... Transfer? Não. De avião, porque seria a segunda-feira e é mais barato. Ah. Sim. Portanto, não seja um risco como eu. Pronto. É isso. Vamos estar aqui a aproveitar o porto do sol, vamos tirar fotos. Venham aqui. Aqui é super mítico, não é? Parece que eu tenho um minuto. Foi aqui em cima? Não. Podem mais? Pois é, podemos ir ao costo. América tudo bem. Mas acho que aqui então, eles são bem burros. Porque hoje, quando eu fui a pegar um autocarro de Nápoles, quando eu lhe disse que era de Portugal, ela falou tipo, ah, da zona do Brasil, não é? Tipo... Não. Pai, perto. Quase. Eu disse tipo, depois vou expedicar. Espanha, Portugal. E ela, ah, desculpa, a minha geografia é muito má. Mas o que? Na América? Parece. E, ah, os americanos também são bem burros. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estão ali nas árvores? Ya! Ai, é pássaro. Eu acho que é tipo um gato. Olha agora, salta dali uma pessoa. Mata-se. Ai, afasta-te. Ai, Sara, estou com medo. Ai, mas afasta-te os arbustos. Não sai dali uma alma. Ai, credo, Jesus. Tenho medo dessas coisas. É que foi só quando começou a dar amor. Ai, o que é aquilo? Ai, é um pássaro. Bom diaaaaaaas. Hoje é o último dia. Tipo, tecnicamente é amanhã. Mas é hoje. Porque o senhor de transfer, que é tipo um motorista, veio-me buscar ao escado de amanhã. Porque eu tenho que me levar às oito. Às sete? Às sete da manhã? Ou às oito? Não me lembro. Mas sei que ele me veio buscar ao escado de amanhã. E os dois metros foi só ao meio e meio da manhã. Portanto... Eu não vou dormir. Dormi em Portugal. Esse é o plano de hoje. Hum... Já estou vestida. Estou com uma... Estive a fazer mal. Tipo, eu não me quero ir embora. Estive de começar a fazer mal porque eu estava tipo... Ok, imaginem. Eu... Eu à noite. Devo ir tipo... A um bar ou assim. Com as minhas amigas, com os meus amigos. Tipo, despedida. Então eu devo ir a casa. Mudar de roupa. Mas... Com tudo. Hum... Tipo, deixei já de se preparar. Tipo, já pesparei a roupa que eu quero usar. Que é porque assim eu venho a casa e saio. Percebem? Hum... Ai, eu não estou a acreditar que eu estou mesmo a ir embora. É que isso passou demasiado rápido. Tipo... Quando eu chegar a Portugal eu vou ficar do Andrew. Oi? Estou aqui. Não quero. Leva-me de volta para Roma. Tipo, eu estou mesmo triste. Eu ontem estava... Hum... No miradouro. Eu comecei a chorar. Eu estou neste momento num jardim. E... Eu nem sei se ia estar ao pé da árvore. Porque assim... A quantidade de bichos cá aqui em Itália... Gente, terá água repelente. Seguirá vou apanhar o cabelo por causa. Então é um calor desgraçado. Hum... Há bichos. Eu tenho fome... Meio dia e vinte. Mas estou aqui a fazer journaling. Pronto, isto é neste momento. Writing in my journal. Tipo, há coisas que acontecem em Itália que eu não vos posso contar. Mas tipo, eu não me quero esquecer delas, estão vendo? Tipo, eu faço muitos vlogs para... Hum... Uns anos... Daqui a uns anos, tipo, poder ver. Tipo, poder ver como é que era a minha carinha quando eu tinha 18 anos. Hum... Mas... Há certas coisas que eu não posso partilhar. Então eu tenho de escrever. Entretanto, já viemos à escola. Tivemos a comer uma baguete. E, basicamente, vocês têm a escola. Andam um bocadinho para a frente. E aí, tipo, a minha bagueteria... Baguete... Bagueteria? Não sei como é que é isso. Não sei como é que é isso. Hum... Um sítio onde vendem baguetes com tipo, queijo, pesto e assim. Hum... Tivemos a dar a comer. É 4 horas. Vocês têm uns 4KF. E agora... Elas estão a assinando o meu caderno. Porque eu tenho um journal. Um travel journal. E eu estou tipo, a pedir às pessoas para fazer desenhos e assinarem. Mas o que o Dominique também fez? Dominique só fez uma câmera. Devemos desenhar um limão. Sim! Esse é o seu signo. Olha lá. Dominique ama limões. Não, eu tenho de... Não, eu tenho de... Eu tenho de filmar o outro vestido que eu vou mudar. Uh! Oh! Porque ela tem vestidos de limões. Olhem para o... Para o scrunchie dela. Tudo dela é um grande mal. Tens de dizer assim... Dominique, você tem de dizer... Eu amo limões. Eu amo... Eu amo limões. É, eu amo limões. É, eu amo limões. É, eu amo... É, eu amo limões. É, eu amo limões. É, eu amo limões. Oi, 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 oi. Eu não acredito que eu vou para Portugal, eu estou com o meu party outfit porque vou ao irish pop, tipo tipo irmos as pessoas e assim Estamos aqui a haver popes Eu não sei o que dizer, tipo, eu estou triste, eu não entendo palavras Eu acho que ela está triste, eu não entendo palavras Sim, eu estou com a criação Filma os dois, sim, filma os dois Eu estou com a criação Eles estão tendo um bom tempo Eles estão tendo um tempo de vida Imagina ser um dois Porque não quer nada voltar para Portugal Sei lá, tipo, habituei-me tanto a estar aqui, tipo Este jardim Era tipo o meu safe space Eu vou chorar, olha, eu vou chorar Porque eu vou ter mais saudades de Roma Tchau Como te chamo? Mi chiamo Dominique E tu? Mi chiamo Monica Tudo bem? E eu sou portuguesa de Lisboa E tu? E tu? Eu sou portuguesa de Lisboa E tu? E tu? Porque não Porque não Porque não Então, vamos... Vamos aprender Mas que coisa a fazer? 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 Mamma mia Mas que coisa a fazer, mamma mia? Essa é a melhor É que eu gosto mais Tchau São três da manhã São três da manhã E eu estou a fazer a manhã E eu estou a fazer a manhã Parece um eu Estou a fazer a manhã Estou a parar o pé E não quero, não quero ir embora Eu não acredito para mim Não é tudo o que aconteceu Tu sei sim Eu estou me vendo Eu estou me vendo Tentamente custa Tentamente custa Tentamente custa Tentamente custa Má no lugar É incrível Tentamente custa Tentamente custo Música Amém.